Começa a cachorrar, chavega, bate, 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 Desce, desce, desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Pra aquele cara que te deu tapa na cara Te pegou na cavalgada E suas pernas tremeram Pra aquele cara que te deu tapa na cara Te pegou na cavalgada E suas pernas tremeram Eu te peguei, fiz as pernas tremer Nunca mogou e nunca esqueceu Conta pra sua amiga quem é teu cara Esse cara sou eu Eu te peguei, fiz as pernas tremer Nunca mogou e nunca esqueceu Conta pra sua amiga quem é que é o cara Esse cara sou eu Eu te peguei, fiz as pernas tremer Nunca mogou e nunca esqueceu Conta pra sua amiga quem é o cara Esse cara sou eu Esse cara que te deu tapa na cara Te pegou na cavalgada E suas pernas tremeram Ele sou eu Desce, 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 desce Olha pro cara que te comeu Ele sou eu Esse cara sou eu Não dou confiança pra ficante Mas esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhada Chega minha mãe vai ganhar multa Não vai ter seu homem Nem pedido de desculpa Tu se iludiu, tu se apegou Eu levo a culpa De dez mulheres que me aparecem Ô Zé Maluga Ai, 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 que pi na de vença Doutor na checa Ai, 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 que pi na de vença Doutor na checa Ai, 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 que pi na de vença Doutor na checa Ai, 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 que pi na de vença É o rei do sexo bruto, na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo, tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca, frota pro vulto É o rei do sexo bruto Safada, cachorra, disse que não ligou pra macho, mas me vi pedindo porra Safada, cachorra, disse que não ligou pra macho, mas me vi pedindo porra E eu comentou foguinho na minha foto, eu gosto Pede o tente da Maria Queixa, eu gosto Assumir o relacionamento, não posto Pega o doce, eu tô apaixonado, eu gosto É o rei do sexo bruto, na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo, tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca, frota pro vulto É o rei do sexo bruto Safada, cachorra, disse que não ligou pra macho, mas me vi pedindo porra E eu comentou foguinho na minha foto, eu gosto Pede o tente da Maria Queixa, eu gosto Assumir o relacionamento, não posto Pega o doce, eu tô apaixonado, eu gosto E eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei I'm gonna let go, let go I'm gonna let go, I'm gonna let go I'm gonna let go I'm gonna let go I'm gonna let go